Tá procurando emprego? Tem 223 vagas de trabalho disponíveis hoje aqui no DF, então fique atento que a Carolina Rabello vai trazer agora os detalhes dessas vagas e quem pode ocupar, né Carol? Como é que faz? Fala pra gente quais são as áreas que estão empregando essa semana. Oi Neila, bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no DF Noir. Pra começar a semana daquele jeito, muita oportunidade de emprego, muita oportunidade no mercado de trabalho, né? Conforme você disse, são 223 vagas em mais de 30 áreas e eu separei três aqui que me chamaram a atenção. Neila, primeiro pra carpinteiro que tem 25 vagas e os salários podem chegar até 2.100 reais, mais os benefícios de Vale Transporte e Vale Alimentação. Essas vagas, elas são específicas pra três regiões administrativas, sendo Sobradinho, Asa Norte e Paranuá. Também tem vaga pra servente de obras, são 30 vagas disponíveis e o salário é de 1.375 mais os benefícios. Pra essa vaga de servente de obras não é necessário ter experiência e nem também ter escolaridade, então se você se interessa pode ficar tranquilo que eles não fazem essas exigências. Também tem uma vaga pra técnico de produção, o salário já é um pouco melhor, é de 3 mil reais mais os benefícios de Vale Transporte e Vale Alimentação, só que eles cobram essa exigência do ensino superior completo e também da experiência comprovada nessa área, viu Neila? Agora, a maior remuneração pra essa semana é técnico em segurança, são três vagas disponíveis e o salário é de 3.500 reais, mais os benefícios também de Vale Transporte e Vale Alimentação e eles também pedem essa exigência de uma formação na área mesmo e também uma experiência ali no currículo. Mas eu tinha adiantado aqui no início do nosso jornal sobre vagas, oportunidades também pra pessoas com deficiência, porque é isso que a agência do trabalhador faz, eles divulgam essas agências de trabalho, mas eles sempre reservam um espaço também pra aquelas pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência, então é a inclusão social aí também no mercado de trabalho aqui no Distrito Federal, então tem sete vagas pra pessoas com deficiência e os salários podem chegar até 1.500 reais, mais esses benefícios também de Vale Transporte e Vale Alimentação, viu Neila? Então tem muita oportunidade aí pra gente começar a semana, pra quem busca emprego, pra quem busca essa chance, tem muita oportunidade agora e é bem simples, é bem fácil, basta vir presencialmente em uma dessas 14 agências, nós estamos aqui na unidade de Ceilândia Norte, na QNM 18 barra 20, esperando essas pessoas que buscam essa oportunidade, eles funcionam aqui das 8 até as 5 horas da tarde, viu Neila? Agora, quem não puder ir presencialmente, tem como fazer isso pela internet e pelo celular também, né Carol? Sim, Neila, tecnologia trabalhando a nosso favor pra auxiliar essas pessoas, então através do celular também é muito simples, é muito fácil, basta baixar o aplicativo Cine Fácil, preencher os seus dados, colocar o seu currículo ali, que você já consegue também concorrer a alguma dessas 223 vagas. E a gente lembra aqui que se o currículo não se encaixar com alguma dessas vagas disponíveis, que são mais de 30 áreas nessa segunda-feira, fica ali no banco de dados e eles vão cruzando esses dados ali pra quando surgir uma vaga que se encaixe com o seu perfil, eles mandam uma notificação, você se cadastra e já concorre aí uma oportunidade no mercado de trabalho também, Neila. Maravilha, Carol, então daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, abre as portas da agência do trabalhador e sua chance vai estar a um passo de distância de você.